Música Fala aí pessoal, beleza? A gente vai ver mais um vídeo de Point Blank pra vocês Galera, talvez a gente tenha uma Lux Vile Modo Shot, aquele modo Shot aqui dos meninos Uma criada do clã Galera, lembrando que primeiramente a minha voz tá bem zoada Mano, eu concordei com a Gripe hoje, mano, era estopedo Mas eu não queria deixar de gravar pra não ficar sem vídeo hoje E vamos que vamos, galera, lembrando O cara, deixa seu like no vídeo, o cara ajudou pra caramba o seu like no vídeo Então deixa seu likezinho que é nóis, tamo junto, mano Vamos lá, a partida começa Bora 2, 1 e Let's go, Clay Já vamos que vamos, o cara tá jogando aqui de Spice 15, mano Tô jogando com a Spice Fire aqui Tá um 2x2 aí, vamos ver se a sala vai encher, mano Já vamos rushando aqui Sem parar Eita, pô, 120 aqui, já faleceu? Ô, louco, meu Galera, eu tô jogando de 126, mano Porque os caras estavam só de 120 nessa sala, mano Tava cheio de 120, então eu fiquei boladão E ativei 120 também nessa porra E vamos que vamos, claro Vamos lá, vamos de Spice, ó A galera não entrou ainda na sala, mano Mas essa sala tava lotada Na partida anterior, velho Tava cheia, mano Cadê? Tem uma dívida ali no pé do cara A gente tá avançando ali Agora o cara não avança, né, velho? Quando eu já o granado, o cara não avança Parece que os caras são muito adivinhão, brother Cadê? Bora, brother Bora, mano Dá 2x3 agora pra eles, hein Vai com calma, hein Opa Os caras são muito adivinhão, mano Eu vou pra ali, um cara tinha uma granada Tem no caixote Bora, brother Avança, brother Será que eu vou ter que ir sozinho, mano? O cara tá com medo de rushar, mano Lá vai eu Olha como eu vou Olha o cuzão ali Tomou um tiro já Cara, quando eu tomo um tiro eu morro O cara toma uns 3 tiros e não morre, mano Isso que eu fico puto de shotgun, mano Olha, tem mais um aqui Matou meu brother Ai Ah, tiro no pé Tiro na canela, hein Mais um pra ele Pra ver se ele tá morto ou mesmo Pra confirmar a morte Tem mais um vivo Cadê? Vamos plantar aqui Fazer a missão, né Vamos fazer a missão aqui Plantar o C4 logo Cara, essa gripe é criana Vem pra me acabar, mano Parece que eu tomei uma Parece que eu peguei uma pizza, velho Tá ligado? Acordei todo dolorido Com o nariz entupido, mano É aquele dia que vai ser tenso, clã Ô, o cara saiu da sala, mano Será que a sala vai encher agora, clã? Vamos lá, mano Ó, encheu a sala agora, hein Agora vai dar bom, hein, clã Só vai, só vai Vamos continuar rushando aqui Os caras tão avançando aqui Eu não vou avançar, não, mano Vou bugar ali uma granadinha no caixote Vamos ver se a gente pega alguém Tem cara aqui já Matou meu brother Cadê ele? Ai Ô, o bagulho tá tenso, hein, mano Os caras invadiram tudo aí, hein Tá aqui, tem um aqui, hein Tem um aqui, hein Faleceu One kill, one shot pra nós, hein Primeiro tiro, hein Deve ter mais por aqui Vamos com calma Fatiou, passou Boa, zero dois Boa, zero meio Tem mais um aqui Tomou um tiro já Mais outro ali Ah, joguei errado a granada Opa Com três de vida, mano Mas eu vou rushar, mano Três de vida Ó, o cara tomou dois tiros já E não morreu, mano Mais um ali, ó A gente vai avançando por aqui, ó Na espreita aqui, ó Virou Errei, mano Ah, o cara tomou O cara tomou Três tiros e não morreu O que esse cara tá fazendo, mano? Olha o cara viajando aí no game Ué Matou ainda Como assim, mano? Olha o cara, mano O cara tá pegando todo mundo ralfado, velho Cara de sorte, mano Olha o outro aí, mano Como ele vai Com as suas pais Ele tem uma noção bem, cara Olha como ele vai mirando, mano Só tela nele, hein Só vai nele, hein Confia, clã Confia que vai Ó o louco, meu O balístico, meu Na hora que eu mudei pro cara O cara tá jogando a balística no outro Acho que o cara tava parado na base, mano O cara tava off na base E vamos que vamos, clã Vamos que vamos aí Dos pais doze, mano Pais quinze, mano Pelo que eu vi Eu ainda não achei Nem um menino mais criado, mano Parece que os caras tão jogando de boa Os caras tão avançando agora Se nada, não perde aquele lá Ó, tem mais um aqui do lado, hein Eu vi, hein Eu vi, hein Eu vi, danadinho Eu vi, safadinho Nossa, cuzão Nossa, que bala, hein Explodiu o crânio dele, clã Mais uma Morre, maldito Morre Meu Deus, cara Dois tiros no peito do cara O cara não morre realmente, mano Não na base Ó, dei assistência pro cara, mano Que é isso, mano O cara tá girando a doze aí Só sem parar Vamos ver se a gente acha Algum menino mais criado, mano Parece que não tem, não, hein Esse aqui não é mais criado, não Tá atirando devagar Esse aqui tá só olhando, ó Matou, mano Esse daí Esse daí Não dá nem kick shot, mano O moleque é tão lento Que não dá nem kick, ó Como ele vai Vamos telar ele agora, hein O Rosu Como é o nome? Rosu, isso mesmo? Olha lá como ele vai Correu já Tomou um tiro, já correu Vai voltar pra base Ele é daqueles que tomam um tiro E voltam pra base, mano Com medo Vou colocar outra doze Vamos de space que gira, hein Vamos de space que gira, não, cara Vamos de doze que gira Vai, brother Só vocês dois, mano Bora, tudo ou nada Opa Olha esse cara Matou ainda, velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha como ele vai Só ele vive, hein O brother já morreu Só ele... Meu Deus Faleceu Ai E vamos que vamos Clã 5 barra 2 pra nós aí Vamos agora doze que gira, hein Doze que gira que... Doze que gira que gira, cara A minha space 15 não mata, velho Só mata com os quatro tiros Vamos ver se essa doze aqui vai matar com menos tiro, né Agora os caras não avançam, velho Quando eu fico recuado aqui os caras não avançam Olha meu kickshot como é rápido, hein Parece um... Parece um maca, hein Bora, clã Seu lá tocou aqui Só vai Opa Safadinho aqui, ó Apareceu O cara correu pra cima da granada, mano Que louco Ah, meu Deus, Berg Olha esse cara, velho Olha como vai o moleque da granada aí Nossa, cuzão O cara fez a estratégia Jogou a granada atrás Eu tô na frente Se matou e matou o cara Não entendi, mano Não entendi isso aí Os caras são viagem, mano Vamos ruxar aqui no lar agora, clã Um granadinho aqui no pé do cara Que vai ruxar aqui, ó Não pegou De novo, hein Mais uma Agora faleceu, né Estratégia Já vou avançar aqui Já vou ruxar sem medo, hein Já vou ruxar sem medo, hein Vou pegar esse cara Tá de camper aqui, ó Faleceu Mais uma aqui também, ó Morreu e faleceu Tô bolado, hein Agora eu tô bolado, hein Meu Deus do céu, mano Como pode, Berg Na hora que eu aperto o tab Pra ver quem tava vivendo O cara me dá Explode minha cabeça, mano Olha como vai o Rose, cara Esse moleque Esse moleque é mito, mano O Rose É Rose isso mesmo, mano Acabou Também, né, cara Eu levei todo mundo aí Levei três, né Três? Foi três? Foi isso mesmo, hein, Berg E vamos que vamos, clã Vamos lá, clã Vamos fazer aquele bugzinho Enganado aqui, ó Lá no... Lá na bifurca Na bicuca Cara, essa partida tá boa, cara Essa partida tá boa Porque eu não... Eu acho que não tem macro nela, não Mano, tem só os meninos Normal, hein Não tem menino macro criado nela Já vamos ruxando aqui Ai, meu Deus Cuidado no meu pé Pegamos aqui Mais outra aqui É o louco, meu Explodiu o prédio dele Mais um aqui Mais um aqui Mais um no cachorre dali, ó Faleceu Cara, falta mais um, hein Falta mais um, hein Opa Deitar aqui Meu... Olha essa 12, mano Que mentira, velho Que mentira Essa 12 tem um dano muito absurdo, mano O cara vai de balística, hein O louco, hein Eita porra Agora eu acho que isso aí é mais criado, hein Esse menino aí eu acho que tá mais criado Não sei não, hein Vamos que vamos, clã Vamos que vamos, hein Vamos em primeiro aqui, já Grinadinho no pé do cara Que vai o Shark De novo Mais uma no pé dele Agora ele não ruxou, hein Opa Vou correr e voltar Eu vou fazer igual Aquele Esse moleque aqui, ó Tomo um tiro e volto pra base Bora lá, Rose Vai na frente, moleque Cara, ele fica Tentando matar o cara daqui De 12, velho Como que ele vai conseguir matar o cara daqui de 12, mano Olha como ele fica Olha como ele vai Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Bora, mano Desse medroso, cuzão Bora, cuzão Vamos, vamos Vem comigo, vem comigo Foca, vem, vem Agora ele vem, né Ele só espera um e, velho Ele não tem medo de só, mano Ele espera um e pra ele ir depois Bora, bora, bora Bora, brother Meu jipe tá matando é tudo já Cadê, 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 cadê Ó, tem um aqui já Falta um, hein Falta mais um, será? Mataram meu brother Cadê? Quem matou meu brother? Cadê o cara que matou meu brother? Tá por aqui, mano Ah, meu Deus, cara Toda vez que eu aperto o tab, velho O cara me mata, mano Que desgraça é essa, Bergen Acho que vai acabar, hein, clã Já deu E acabou a partida, clã Terminamos aí a partida Com um frack bacana Deu pra gente brincar nessa partida Modo short, galera Um videozinho Só pra não ficar sem vídeo Hoje no canal de PB Videozinho A minha voz tá meio zoada Mas é isso aí, clã Espero que você gostou do vídeo Se você gostou, já sabe Deixa o seu like Que nós tamo junto, clã Deixa o meu melhoras pra mim aí Pra não ficar melhor E gravar mais vídeo Que essa gripezinha tá foda, hein, clã Valeu Fui E gravar mais vídeo E gravar mais vídeo